Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre top 5 favoritos e hoje vamos falar sobre os meus batons caros favoritos. Também já fiz um vídeo destes sobre batons baratos, vou alincar aqui em cima para quem não viu. E não é por hoje falarmos de batons caros que quer dizer que as pessoas tenham que comprar batons caros para ter qualidade, não. Aliás, eu acho que na verdade até tenho mais batons baratos do que caros, excepto ando os da MAC. Consegue-se o mesmo tipo de qualidade a um preço muito mais baixo, mas para quem quer uma coisa mais especial é disso que vamos falar. Hoje vamos falar dos batons caros, os que eu acho que são melhores para quem quer uma coisinha mais especial e diferente. Por isso vamos começar. Ora, não é surpresa para ninguém o meu baton caro favorito. Obviamente são os da MAC, tem imensos ali naquela coisinha atrás, é tudo batons da MAC. Sei que é um bocado excessivo, uma pessoa não precisa ter tantos batons especialmente da MAC. Mas são na verdade os meus favoritos, são os que eu mais gosto por terem uma grande variedade de cores e terem uma grande variedade de acabamentos. Eu acho que é isso que os distingue, já disse isso antes. Eu tenho um vídeo sobre a minha coleção de batons da MAC que fiz já há alguns meses. Vou linkar também aqui para quem não viu, para quem quiser dar uma espreita dela. Acho que o bom dos batons MAC é a quantidade de fórmulas e a quantidade de acabamentos e a quantidade de cores que há. Há o acabamento matte que é super opaco, há o acabamento cream sheen que é uma coisa mais leve e mais cremosa e mais glossy. Há um make termo, há prolados com pequenos glitters, há metálicos, há um pouco de tudo e há uma cor para cada pessoa e um acabamento para cada pessoa. E eu acho que eles são top notch os melhores que há por aí, tanto em termos de qualidade como em termos de variedade. Portanto, número 1 são os batons da MAC. Ora, no número 2 é um batom, que eu só tenho um. Isto porque eu ponho no meu top 2 porque eu adoro fórmula e eu já experimentei, quando fui viajar, porque nós que cá em Portugal infelizmente não temos NARS, mas quando eu fui a Madrid experimentei várias vezes estes batons, aliás outras cores, se não esta que eu tenho. E também quando fui lá onde experimentei e achei que eram muito consistentes, são a mesma fórmula porque todos os batons só mudam as cores, mas são extremamente opacos. E eu amei a fórmula, achei que era a mesma consistente e sinto que o que eu tenho neste batom é o que há nos outros todos. Não é só esta cor que é fabulosa. Só tenho um porque são muito caros. Mas penso que, eu penso que não estou a errar, mas eu de qualquer maneira vou deixar como sempre aqui a caixinha com o preço e onde se pode comprar. Mas eu acho que estes batons são 35 ou 36 euros cada um, que é provavelmente o batom mais caro que eu tenho. Provavelmente. Na verdade eu acho que este é o meu batom mais caro e é por isso que eu não tenho mais cores. Eu tenho esta cor, porque esta cor se chama Rita. Ou seja, eu esta tinha mesmo que comprar. É um vermelho lindíssimo. Estes, eu ainda nem disse o nome deles. Estes são os batons da Nars, os mais recentes, que são os Audacious Lipsticks. Audacious Lipsticks. São assim pretos e tem o Dish Nars aqui na zona de baixo com outro tom. Não sei se dá para perceber. A embalagem é magnética. É realmente super luxuoso e o design é muito bonito. Mas o que super sai neles, para além das cores, eles têm cores para todas as pessoas. E cores vibrantes, cores mais softs, mas todas extremamente pigmentadas. E depois é interessante, porque cada batom, ou seja, cada cor, tem o nome de uma mulher. Não sei porque é que eles escolheram nomes de mulheres. Não sei se tem algum tema, mas cada cor é o nome de uma mulher. E como é óbvio, eu vi este vermelho, eu adoro batons vermelhos. Eu sei que não preciso de mais batons vermelhos. Eu sei. Mas este batom chama-se Rita. E portanto eu tinha que comprar um batom chamado Rita, porque não é todos os dias que existe um batom com o nosso nome. São extremamente pigmentados. Eles fazem-me lembrar o meu acabamento favorito da MAC, que é o Amplified. Mas não são totalmente matte, mas também não são glossy. É um género do meio termo, parece quase um acabamento acesinado com um ligeiro brilho natural. Mas não é brilhante, mas também não chega a ser matte. Transfere um bocado, mas tem uma duração incrível. Ora, o meu terceiro batom favorito são os batons da Too Faced e são os Melted Lipsticks. Estes batons são fabulosos. O acabamento é também, mais uma vez, um meio termo. É assim, quando se aplica, ele é glossy, tem brilho. Mas depois vai fixando ao longo do dia e não fica matte, mas também não fica glossy. É glossy no início, depois vais batendo um bocado ao longo do dia, mas fixa a cor e deixa de ter aquele acabamento de glossy. É super confortável. Adoro, adoro o facto de podermos ver a cor nos batons. Eu adoro o facto de terem esta esponja. Isto, em termos de profissional, maquilhagem profissional, é pouco higiênico, porque o batom vai sempre sair por aqui. E se eu aplicar uma vez com os lábios, vou estar a contaminar, entre aspas, o batom. Mas, para o uso pessoal, eu acho isto genial. O aplicador é super macio, super fofinho. Claro que acumula sempre um bocado de bactéria. Já sabemos que estes tipos de aplicadores são sempre a mesma história. Mas acho que é muito fácil de usar. Preciso. São super pigmentados. Têm cores para toda a gente. Esta é a gama normal que eles têm. E depois eles têm uma gama que é uma gama que eu adoro. E até estou parvando como é que não comprei mais a não ser estes dois, que é os Melted, mas na coleção de chocolate. Ou seja, cheiram a chocolate e têm cores inspiradas no chocolate. Todos eles são fabulosos. Tanto os da gama normal como os da gama de chocolate. As cores são ótimas. A fórmula é ótima. Super confortáveis. Love them. Em quarto lugar estão os batons da Yves Saint Laurent, que são os Rouge Volopte Shine. Exatamente. Rouge Volopte Shine. Eles têm os Rouge Volopte Normais e têm a versão Shine. Os Volopte Normais são mais pigmentados. Todos estes Rouge Volopte são um acabamento glossy. Têm cor, mas são glossy. Os Rouge Volopte Normais têm mais opacidade, portanto têm mais pigmento e mais cor e menos brilho. Estes Rouge Volopte Shine sinto que são mais sheer, quase mais transparentes. É só um ligeiro wash of color. Tipo uma ligeira lavagenzinha de cor. Isto foi uma tradução péssima, mas vá. Uma ligeira corzinha pelos lábios e um acabamento super brilhante e super confortável. E o que eu adoro, e claro que a embalagem é to die for, é de morrer, mas o que eu gosto neles, eu sei que é um preço absurdo, eu sei que os batons de Yves Saint Laurent, eu só gosto mesmo destes. Os outros eu acho que são um preço absurdo para o que fazem. Mas estes eu gosto porque a fórmula, eu sinto que é quase um bálsamo com cor e brilho ao mesmo tempo. Porque eles têm uma cremosidade quase que dá hidratação. Não sei explicar, mas é quase como se estivesse a aplicar um bálsamo com um bocadinho de cor, mas não é demasiado. Ou seja, é muito fácil de aplicar, nem preciso de um espelho porque não é shabam. Mas hidrata os lábios, tem aquele brilho bonito, meio glossy, mas não é um gloss pegajoso. É macio, eu gosto muito desta fórmula. Tenho perfeita noção que é, pronto, todos eles são um preço absurdo. Os da MEC até são os mais simpáticos em termos de preço, que são 19€. Tenho noção que tanto estes como os da NARS são preços absurdos e não são uma necessidade. Mas a verdade é que eu gosto muito destes Rousvala Ptechein da Yves Saint Laurent. Por fim, quero falar de um produto que se calhar para muita gente não é considerado um batom. Mas eu uso-os como batom, eu uso-os sozinhos. Não uso um batom e por cima ponho estes. Eu uso-os sempre sozinhos. Como um batom. Eles não são extremamente pigmentados, ainda são menos pigmentados que o da Yves Saint Laurent que eu acabei de falar. É um género de um híbrido entre um bálsamo, mas mesmo um bálsamo reparador de lábios, com um batom, com pouca cor, um batom muito translúcido e um gloss. É um género de um mix das três coisas dentro deste tubo, que por acaso é muito parecido ao tubo da Too Faced. Bem, na verdade o da Too Faced é que é parecido a este, que este é muito mais antigo do que o da Too Faced. Mas eles são assim e têm a mesma esponjinha que os da Too Faced e os Melted têm, mas não são um batom líquido como os da Too Faced. São um género de uma mistura de um bálsamo com um gloss com cor. E eu gosto tanto deles porque eles são tão confortáveis, é mesmo aquele produto que eu sei que me vai deixar os lábios hidratados. Se eu tiver os lábios chiques, eu sei que ele vai me deixar os lábios hidratados. O da Yves Saint Laurent é um meio termo, deixa os lábios macios, mas eu não sinto que é um bálsamo. Este é mesmo um bálsamo reparador com cor e com brilho. Não demasiado brilho e não demasiada cor. É assim um híbrido. Para muita gente isto se calhar é um gloss. Para mim isto é um batom porque eu uso-os sempre sozinhos. E porque eu não conseguia pensar em mais nada para incluir neste top 5. E queria mesmo incluir este, até porque eu acho que nunca falei deles no canal. E acho fabulosos. Este já é um segundo tubo. Eu uso este non-stop. Parece muito escuro, mas não é. Eles são lindíssimos. E eu aconselho a qualquer pessoa a experimentar estes. E acho que eles são até se calhar os mais baratos que estão aqui. Acho que isto anda nos 17€. Continua a ser caro, mas não é assim tão caro quanto isso. E são mesmo, mesmo fabulosos. Ah, não disse o nome. Clarins Instant Light Natural Lip Perfector. Natural Lip Perfector. Pronto, é um aperfeiçoador. Mas com cor. Whatever. São mesmo muito, muito bons. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários os vossos batons caros favoritos. Que é para os experimentares. Se já experimentaram algum destes. Ou se algum destes faz parte dos vossos favoritos. Digam-me nos comentários em baixo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.